Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, invista nessas ações pra 2024. Tem aí um guia das melhores pagadoras de dividendos, os analistas estão falando, e nós vamos trazer tudo aqui, inclusive tem empresas grandes aqui. Nós vamos falar tudo, te trouxe vantagens, desvantagens, por que investir nessas empresas? Como é que tá a situação delas? Nós vamos falar tudo, tudo, inclusive no final do vídeo, fica aí que eu vou te trazer um presente, eu sempre trago, porque você aí merece, então eu só vou falar no final do vídeo. E esse vale a pena. Fica até o final. Esse vale a pena, fica até o final. Antes de mais nada, menino que é alto, quer dar um oi pra galera? Falar alguma coisa? Eu quero ter uma foto pra você se inscrever, pra se inscrever no canal, dar like no vídeo, ajudar a nós, se apontando no seu canal. Ajuda a nós. É isso, se inscreve com o sininho. Se inscreve, caiu aqui, criatura, você se inscreve, ativa o sino e fica com a gente aqui no canal. Tá certo? Vamos lá, a palavra do ano, prosperidade. Que é um negócio incrível de ser. Ter uma grana no bolso e ir dividendo é uma coisa maravilhosa. Tá, turma? Então, vamos lá. A gente tem uma empresa aqui, pra começar já de cara, que é uma empresa que é grande, existe desde 1808, soltou um resultado incrível, um lucro. Tá assim, ó, chegando ali, se não chegou, tá chegando junto ali com os bancos privados, que é o Banco do Brasil. Tá investindo na tecnologia, tem o agro que põe dinheiro lá, é muito forte. Tá certo, pessoal? E a gente sabe que o Banco do Brasil é um banco que vem apresentando bons resultados. Agora, tem alguns desafios, nós vamos falar aqui. Quais são? Primeiro, é um banco estatal. Ele sempre tá mais barato, porque ele é um banco que tem a mão do Estado ali. Então, se você tem medo disso, você já tem que ficar de olho. Eu tenho na carteira? Sim. Eu vendi? Não. Tá legal? Mesmo com o governo novo que entrou, do Lula, que a gente sabe que dá uma desbalançada ali, né? Dá uma... medo um pouco, na minha visão, mas eu deixei na carteira, eu gosto do Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil já colocou uma turma nas cadeiras lá, dando uma gestão mais segura. Falou, opa, vem cá. Vamos dar uma gestão mais segura. Tá certo, pessoal? Então, pra mim, é um belíssimo banco. Tá expandindo a carteira de crédito, que é super importante. Crescimento do serviço digital, que é super importante. Aumento na participação em mercado, que é gigante. Tá certo? Já vai pondo ainda. Por que é considerado um pagamento bom de dividendos? Histórico sólido de dividendos, né? Possui um histórico de pagamentos há mais de 20 anos. Ou seja, distribui. Segundo ponto, lucratividade consistente. A gente quer empresa que tem lucro. O Banco do Brasil mostrando aí, graças a Deus, excelentes resultados. E tem um ROI de 16,4%, que é um bom ROI acima de 10%. Três, política de dividendo. Tá certo? Ele tem uma política ali que estabelece que ele tem que distribuir 25% do seu lucro líquido aos acionistas. O quarto é o dividendo de atrativo, que é grande. E o quinto tem uma forte capitalização, né, gente? Vamos dar uma olhada? Fora que tem expectativa de crescimento, mesmo ele sendo um banco mais antigo. Olha lá no Investidor 10, a gente vê a cotação hoje. R$58,63. Já variou bem pra cima. 58,67%. PL, excelente, lindo. 5,25. PVP em 0,99. Quase chegando no 1. Ali tava mais barato, hein? Dividendia de entregue, 7,90%. A gente vê alguns indicadores. Olha lá, que lindo de ver a margem líquida acima de 10%. 12,05%. A gente vê aqui, a liquidez corrente, tem caixa acima de 1 pra pagar as dívidas de curto prazo. 2,26, perdão. Tem um ROI bom também, como eu falei pra vocês, acima de 10%. Um retorno bom com o dinheiro dos acionistas. Olha lá o dividendo, o histórico de dividendo. A gente vê aqui, ele paga, teve uma lambada aqui, na época da, não vou falar o nome, daquela senhora que tava aí, deu uma variada. E aí a gente vê aqui, crescimento ali, receita e lucro. Vamos dar uma olhadinha, já vem crescendo. O lucro, graças a Deus. Receitinha subindo. Nos últimos 10 anos, a gente vê aqui, uma queda nesse período. Aqui, né? de 2016, ali 2017, 2018, mas já volta, graças a Deus, a subir. Volta pra cá. Renan, redonda. Ó, redonda. Segunda empresa, a gente vai falar, é uma empresa que eu comecei a investir de olho, tá no setor agro, ali mexendo, que é a Kepler Weber. Tá, pessoal? Essa empresa, ela tem, ela mexe ali com o agro, né? Ela tem, ela cuida ali da parte de gestão de grãos. É uma empresa que tem oscilações, tava barata, pra mim é uma empresa grande, é uma empresa que pode voar, tem bastante desafio também. Olha lá, o desafio tem o crescimento da concorrência, o agro sempre tem concorrência, e a regulamentação do mercado de valores também. Agora, são oportunidades, tá expandindo o cliente, tá crescendo o serviço digital também, tá aumentando a participação em mercado. E os principais acionistas, olha quem tá lá, BTG Pactual, gigante, tem 10,2%, XP, também tá lá, tá grande. Vamos dar uma olhada no potencial de pagamento de dividendos. A gente vê aqui, ó, um histórico sólido de dividendos, também, ela tem um histórico de dividendos desde 2019, a gente vê aqui, a empresa distribui média, 40% do seu lucro líquido, também. Vamos dar uma olhada aqui, no investidor 10, olha lá, Kepler Weber hoje, a cotação 10 reais e 15 centavos, variando pra cima, 8,32%, PL 6,90, um PL excelente, PVP em 2,68, por esse indicador, mostra que tá cara a empresa, tá certo? Mas vai pagar, não, visão dos analistas é uma boa pagadora de dividendos, pra 2024, e a dividend yield entregue aí, 8,67% nos últimos 12 meses. A gente vê aqui, algumas informações importantes, de indicadores importantes, a gente vê aqui, ó, margem líquida acima de 10%, é o que de fato a empresa põe dinheiro no bolso, 17,47%. Aí a gente vê a liquidez corrente, tranquila a empresa, 1,68. Dívida líquida sobrebita negativa, menos 0,30. O que que é isso? Carol, tá endividada? Não, pelo contrário, não tem dívida, é uma empresa muito redondinha, tá certo? Pessoal, aí tem crescimento ali de receita, nos últimos 5 anos, de 20,98% importante. O histórico de dividendos, nos últimos 10 anos, a gente vê aqui, 2001, 2002, cresce bem, e o atual é a expectativa que pague bem. E a receita e lucro da empresa, olha como vem crescente aqui também, né? Nos últimos 10 anos, cresceu receita, cresceu lucro. Muito bacana, a gente quer ter isso, a gente quer ver isso. Agora a gente vem com a nossa terceira empresa, queridinha da minha carteira, ainda gosto. está lá entre as primeiras para a aposentadoria, ela está no setor de transmissão elétrica. Tem duas que eu gosto, transmissão paulista e... Taesa? Taesa, meu menino, Taesa, é o redondinha de ver. Pessoal, Taesa está no setor de transmissão, de energia elétrica, é um setor que é o filé mínimo da parte elétrica, aí que a gente tem, tem um payout bom, de 45%, a gente vê aqui algumas informações, menino, que é alto, põe para a gente na tela, Renanzinho, cotação de hoje, 35 reais, 35 centavos, variando para cima, 4,02%, PL bom, 10,64%, PVP 1,83%, eu acho a Taesa redondinha, gosto, e dividendo de entregue, 6,39%, vamos ver algumas informações, olha a margem líquida, bem acima de 10%, 44,57%, ROE acima de 10%, também gosto, 17,20%, a gente vê o crescimento aqui de receita, 7,42%, aí você vai me perguntar, mas Carol, olha lá, dívida líquida sobre EBITDA, 4,51%, volta para cá, a gente aceita até 3%, Carol tem 4,51%, a empresa é ruim? Pessoal, a empresa está fazendo projetos, a Taesa está inovando, e as elétricas, elas alavancam um pouco na dívida, elas têm contratos previsíveis, contratos que já estão garantidos, então, baita empresa, redondinha, gosto muito, a gente vê aí, colocando na tela histórica de dividendos, também, a gente vê aqui, nos últimos 10 anos, olha lá, paga dividendos, média de 5 anos, 11,22%, e aí, a gente vê também aqui, crescimento de receita, olha lá, barra verde bonita, o lucro também bonito, e tem os principais acionistas, BTG e XP, também, tá legal, turma? Volta pra cá, tá expandindo, carteira de ativos, tem um crescimento grande de demanda, por energia, a gente sabe disso, e aumento, cada vez, tá posicionado ali no mercado, taizinha, bem redonda, tá certo, turma? Agora, Renan, tem outras empresas, tem várias empresas, que está aí, na visão dos analistas, seguinte, nós trouxemos um presente, também, mas antes, eu quero que você comente pra mim, você investe, na Taesa? Vamos perguntar da Taesa, em específico? É bom, Taesa, não é recomendação de plano, não é recomendação, viu criatura, não é pra você sair comprando, tudo que a gente fala, vai estudar, taizinha, boa pra empresa, tá entre as minhas queridinhas, comenta aqui embaixo, você investe na Taesa, mas é pra compartilhar, vem aqui, o que você acha? Comenta aqui embaixo comigo, tá certo? Pessoal, vamos deixar o nosso presente, qual é o presente? Quer saber, três melhores ações, que pagam bons dividendos, nós temos um relatório, que está completo, está aqui embaixo, na descrição, e é gratuito, tá bom minha criatura? Eu sempre falo, vou ao Brasil, opa, quem investe, o futuro agradece, um beijo de luz, fiquem com Deus.